Já conhece o novo aplicativo IfShare Delivery em parceria com a Comep? Com ele suas entregas são mais fáceis e seguras. Faça o download gratuitamente através do Google Play e cadastre-se. Basta inserir seus dados, telefone, nome e e-mail e escolher uma senha. Você receberá através de um SMS um código de validação. Pronto! Agora, confirme o recebimento do e-mail no endereço cadastrado e preencha os dados do seu estabelecimento. Seu perfil será analisado e, após aprovação, você poderá solicitar entregas para seus clientes de forma segura. Para solicitar uma entrega é fácil. Escolha o dia da semana, preencha os dados do cliente como telefone e endereço, o número de volumes e a urgência que deverá ocorrer a entrega. A busca pelo motorista mais próximo e o cálculo da corrida é automaticamente feito pelo aplicativo. O pagamento deve ser realizado diretamente ao motorista na hora em que for recolher os volumes para entrega. Para a segurança de todos, um código QR será gerado e deve ser validado entre a loja e o motorista. O cliente também receberá um código de validação que confirmará a entrega ao final da corrida. Viu como é fácil? O Vichai Delivery está disponível em toda Belém.